Oh gente, onde é que tá, onde é que tá? Tá aqui na minha frente Oh gente, onde é que tá, onde é que tá? Busquei nas veredas da cidade Ser inteiro e não metade Pois metade eu me sinto só Sonhei com amor e plenitude Descobri que sonho ilude E até a pedra vira pó Ainda hoje eu tô procurando assim Quero achar o amor que é pra mim Oh gente, onde é que tá, onde é que tá? Tá aqui na minha frente Oh gente, onde é que tá, onde é que tá? Tá aqui na minha frente Oh gente, onde é que tá, onde é que tá? Tá aqui na minha frente Oh gente, onde é que tá, onde é que tá? Tá aqui na minha frente Eu sei, a amizade é diferente Mas o coração da gente Pede sempre um pouco de paixão Achei, meus amigos, sou contente Quem souber me oriente Ter o céu aqui beijando o chão Ainda hoje eu tô Procurando assim Quero achar o amor que é pra mim Ô gente, onde é que tá? Onde é que tá? Aqui na minha frente Ô gente, onde é que tá? Onde é que tá? Ô gente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente Ô gente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente Eu sei, a amizade é diferente Mas o coração da gente Pede sempre um pouco de paixão Achei, meus amigos, sou contente Quem souber me oriente Ter o céu aqui beijando o chão Ainda hoje eu tô procurando assim Quero achar o amor que é pra mim Ô gente, onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente Ô gente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente Ô gente, onde é que tá? Onde é que tá? Ô gente, onde é que tá? 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 Onde é que tá?